Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books Encadernação e hoje eu trago para vocês esse livro do Henri Daniel Hopps História Sagrada, o Povo Bíblico. O cliente enviou o PDF e pediu que eu fizesse a encadernação para ele com a lombada avalada, com esses motivos decorativos na lombada, mais os motivos decorativos na capa. Aqui a folha de guarda. Infelizmente, a minha impressora colorida não consegui fazer sem essa lista aqui, infelizmente. Peço desculpas já de antemão ao cliente. Aqui ele pediu assim para fazer a guarda com essas figuras, ficou bem interessante. Vamos aqui ao miolo do livro. Aqui o frontispício ou folha de guarda. Ou folha de guarda, não perdoe, frontispício, folha de rosto, ou portada. Tá bom, gente? Mais para frente, eu já estou preparando os vídeos já e estou esperando a edição para poder publicar aqui. Nesse caso aqui, a gente chama de folha de rosto, portada ou frontispício da obra. Quem souber exatamente o que é isso, deixa nos comentários aí que eu quero saber o grau de conhecimento de vocês acerca das partes do livro. Isso é uma coisa bem interessante que eu pretendo explorar aqui nos próximos vídeos do canal. O PDF estava em muito bom estado. Trata-se de um PDF de 1955. Então, estava considerando o tempo, olha, sem mancha, muito bem escaneado. Então, isso permitiu uma impressão desta qualidade. Lembrando que as tintas que a gente usa aqui são tintas pigmentadas. Tá bom? Tintas que não apagam com o tempo, não borram com a eventual umidade a que o volume seja exposto. Tá? Então, nosso material é sempre da qualidade mais alta que a gente consegue. Tá? Então, está aqui. Não sei se tem... Se tem... Acho que tem aqui, ó. Ah, o índice dos mapas. Quero ver se tem um índice geral da obra. Tem aqui índice analítico. Ó, bastante detalhado. O que é relativamente... O que é comum, bastante comum em livros mais antigos. A tendência hoje, penso eu, é de que os índices não são tão detalhados. Quanto mais a gente recua no tempo, o mais comum é a gente ver índices, assim, bastante detalhados. Que é uma coisa muito interessante. Quando vocês estudam lá o livro do Mort Meradler, né? O Como Ler Livros, o How to Read a Book. Ele comenta, faz comentários muito, muito relevantes a respeito desse detalhe do índice. Daria pra fazer um vídeo inteiro sobre índice. Quem sabe a gente não faz aí mais pra frente. Se vocês pedirem, a gente se sente mais incentivado e acaba fazendo. Tá? Então, tá aqui, gente. Quem tiver livros assim, obras assim, raras e esgotadas em PDF, queira tê-las em cadernação, em capa dura. É só entrar em contato conosco através do e-mail que tá na descrição do vídeo. A descrição aí é aquela parte logo abaixo do título do vídeo. Tá? Entra em contato com o Rafael, que ele passa um orçamento sem compromisso. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com pessoas que, né, eventualmente se interessem pelo assunto. Tá? Pelo nosso serviço aqui. E deixem seus comentários. Em breve a gente volta com um novo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.